Rádio Mais, 1120, Z1J253, Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais, Informação, Plantão da Mais, Opinião, Plantão da Mais, Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Vamos lá, vamos lá, cinco horas e trinta e cinco minutos, cinco e trinta e cinco agora em Curitiba. Boa tarde pra você que está na capital do estado do Paraná, boa tarde pra você que está na região metropolitana, no litoral paranaense, né, eu recebi ontem ligações do litoral paranaense, de Matinhos, de Caiobá, de Guaratuba, Pontal do Paraná, região do Atame 1, Atame 2, Xangrilá, muito boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo aí no litoral do estado do Paraná, é claro, as cidades mais afastadas aqui de Curitiba, você que está em outro estado, você que está no Brasil inteiro também, acompanhando aqui a sua Rádio Mais, através da internet, muito boa tarde pra você, lembrando que hoje é dia trinta e um de julho, trinta, ah não, dia primeiro de julho, perdão, primeiro de julho, né, trinta e um, ó, né, eu já quero que termine o ano, eu já tô querendo que o ano termine, calma Marcelo, não quebra, não quebra Marcelo, calma, calma, o Marcelo, o Marcelo tá nervoso hoje, né, uma mulher de olhos verdes olhou pra ele ali embaixo na, 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 na cafeteria, o menino ficou nervoso, ficou atiçado, né, ficou nervoso, mas calma que aquela lá não é, aquela lá não tá, não tá olhando pra você diretamente assim como, como homem, não tá pensando que você é bonito, ela quer teu couro pra fazer uma canoa, aquela lá é do gaeco, viu, cuidado, são cinco horas e trinta e seis minutos agora, vamos lá, tudo de novo, hoje é dia primeiro de julho do ano de dois mil e quinze, uma quarta-feira, a partir de agora, nós damos início a mais uma edição do nosso, do seu plantão, não dá mais, o seu jornalismo de fim de tarde, aqui da sua rádio mais, sempre trazendo a informação, a notícia, com seriedade, credibilidade, sempre falando a verdade, doa a quem doer, agora em Curitiba, cinco e trinta e sete, boa tarde pra você. Confira agora, no plantão da mais, as manchetes do dia, manchetes do dia. Vamos lá, vamos trazer aqui as manchetes do programa de hoje, vamos destacando aqui pra você tudo aquilo que vai ser notícia no nosso plantão da mais, desta quarta-feira, olha lá, vamos trazer aqui a seguinte informação pra você, você lembra do caso da Tainá, não, hein? Lembra daquela menina que foi assassinada, foi violentada, teve o corpo abandonado em um matagal, ali na região de Colombo? Lembra do caso da Tainá? Pois é, já se passaram dois anos e até agora, ó, nenhuma resposta pra menina, nenhuma resposta pra família, na verdade, ela não precisa mais de resposta, né? Ela já está morta, mas em memória da garota, né? A polícia deveria ter trazido uma resposta para este crime, até agora nada. E a mãe da Tainá, ela se acorrentou na escadaria da delegacia de Colombo para pedir uma resposta para a morte da filha. Já fazem dois anos que a menina foi assassinada e até agora, nenhuma resposta pra família. Daqui a pouco, eu trago detalhes aqui no nosso plantão da mais, daqui a pouquinho, olha aqui, ó, tribunal rebate prefeitura e diz que não determinou retirada do híbridos, como é que é? Híbribus, ou fim de gratuidades, né? O tribunal de contas do estado do Paraná agora está brigando com a prefeitura de Curitiba porque o tribunal de contas do estado do Paraná alega o seguinte, que a prefeitura, se quisesse, teria uma passagem de ônibus mais barata. Não barateia, não deixa mais barata a passagem de ônibus porque não quer, porque não tem vontade, não tem força de vontade. É uma questão da prefeitura querer, é uma questão da Urbis querer, é uma questão das pessoas que coordenam aí, né, o transporte coletivo em Curitiba e região, quererem baixar o custo da passagem. Não o fazem porque não querem, de acordo com a nossa, com o nosso tribunal de contas. Ô Senhor Jesus, é duro, viu? Não é fácil, não. É, deixa onde que eu tava aqui. É, caiu o negócio aqui, ó, derramei aqui o negócio no colo aqui. Ei, caramba, não é fácil não, viu? Deixa pra lá, não tem problema, depois a gente limpa aqui, depois a gente deixa tudo limpinho. Derrubou, derramou, depois a gente limpa. É, onde é que eu tava aqui, filho? A, a guarda municipal abordou um ônibus durante um arrastão e um, uma pessoa pelo menos acabou sendo presa. Outros três, né, adolescentes foram apreendidos pela guarda municipal fazendo arrastão dentro de ônibus. Daqui a pouco todos os detalhes e ainda o homem é morto com dois tiros na cabeça e no local ninguém sabe de nada, ninguém viu absolutamente nada. Daqui a pouco detalhes pra você, crime que aconteceu em Colombo, na região metropolitana e ainda testemunha, esperta demais, anota a placa de carro de assaltantes e na sequência passa tudo pra polícia. Não deu outra, os caras acabaram sendo presos depois de ter praticado o assalto e estar bem longe do local do crime. Eles caíram do cavalo e daqui a pouco eu conto a história pra você aqui no plantão da mais e ainda bandidos invadem salão de beleza no bairro Vista Alegre e fazem arrastão. Funcionários e clientes ficaram desesperados com a ação dos bandidos. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no seu plantão da mais. Agora nós vamos ao nosso departamento de jornalismo, as informações, as manchetes para o programa de hoje na voz de Eduardo Destre. Vamos lá, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ricardo Alexandre e amigos do plantão da mais. Prefeitura quer protestar contribuintes devedores. Tarifa de transporte coletivo cai em Curitiba se urbes cumprir determinação do tribunal de contas do estado. População já pagou mais de um trilhão de reais em impostos neste ano. Agora em Curitiba são cinco horas e quarenta e um minutos, cinco e quarenta e um agora na capital do estado do Paraná. Vamos com as manchetes Osiris Nadal, a sua manchete, boa tarde. Cordilheira do Zandestreme, furacão argentino liquida com Paraguai, seis a um e agora espera a final sábado contra o chileno. É, ainda bem que nós pegamos o Paraguai, né? Se pega a Argentina ia ser mais um vexame de sete, oito, nove, dez a zero. Deus, 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 Deus. Ainda bem que foi o Paraguai. Cinco horas e quarenta e dois minutos, cinco e quarenta e dois. Câmara Federal rejeita reduzir a maioridade penal para crimes graves. Jovens do Brasil inteiro disseram que foi justiça a juventude o que aconteceu na Câmara Federal. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes pra você e ainda Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, pede mais união do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. De acordo com Lula, os congressistas, né? Os 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 senadores estão se separando, a base do PT está se separando dentro do Congresso Nacional e isso não é bom para o Partido dos Trabalhadores, é o peso, né? É o peso da consciência que já está fazendo a diferença no ex-presidente da República, daqui a pouco, todos os detalhes pra você e ainda, Senado, aprova a medida provisória que escalou na reajuste do imposto de renda, mas a medida provisória que trata do aumento salarial, esta ainda não saiu do papel, esta ainda não foi votada pelos nossos queridos deputados federais. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes pra você e ainda Congresso aprova aumento de setenta e oito por cento para servidores do judiciário. O trabalhador, aquele que tem a carteira assinada e um salário de privada no Brasil, este ainda não ganha aumento, viu, trabalhador? Preste atenção, a sua hora, a sua vez, ainda não chegou, mas para os servidores do judiciário tem setenta e oito por cento de aumento. Daqui a pouco, todos os detalhes e olha, faltam dez dias para a festa do pinhão em São José dos Pinhais, daqui a pouco, todos os detalhes pra você, aqui no nosso, no seu plantão da mais, essas e outras manchetes, nós vamos transformando em notícia, a partir de agora, nesta quarta-feira, dia primeiro de julho do ano de dois mil e quinze, agora em Curitiba, a temperatura está na casa, olha aqui ó, a temperatura neste momento, dezoito graus na capital do estado de todos os paranaenses e no litoral paranaense, dezenove graus, agora às cinco e quarenta e quatro, boa tarde pra você. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ah! Tô sabendo. Hum! Não, hoje não. Hum! Curuzes, querido. Não, não vai dar não. Ah! Isso! Hum! Então tá bom. Tá bom então. Pronto, depois eu respondo pra você aqui, viu? Curuzes, querido. O pessoal tá querendo vir na rádio aqui, Marcelo, visitar nós e tem que ser agora. O que que cê acha? Hã? O que que cê me disse? Mas não tão trazendo nada, filho, nem coxinha, nem pastel, nem refrigerante. Tão vindo e mó abanando. E daí? Falo pra vir ou não? Hã? Tá vindo aqui quatro marmanjos e uma mulher. Pode vir, filho. Pode vir. Não tem problema não. Não era pra vir, mas pode vir. O Marcelo falou que pode vir. É. Pode vir. Ei, meu Deus do céu, viu? É hoje. É hoje. É hoje. Pode vir. A brincadeira vinha, gente. Pode vir. É. Um abraço aqui, Juliana, Luiz Carlos, o Toninho, o Franklin e o Betão. Hum, Betão. Curuzes. Pode vir aí. O pessoal tá vindo na rádio aí pra visitar o Marcelo Rodrigues e o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Pode chegar. São muito bem-vindos, tá bom? Então, avisaram aqui que estão próximos aqui do Shopping Sally, vindo fazer uma visita pra gente aqui. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo carinho de vocês. Pode chegar aqui que vão ser muito bem recebidos. Agora em Curitiba são cinco horas e quarenta e seis minutos. E agora, o tempo e a temperatura. Agora nós vamos falar de tempo e temperatura. Ela voltou, ela está de volta, a nossa querida Sheila Paz com as informações diretamente do Cinepar, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Alô, Sheila Paz, boa tarde pra você. Seja bem-vinda, querida. Oi, gente. Tudo bem com vocês por aí? Tudo tranquilo. E aí, como é que tá? Tá tudo certo. E a viagem, como é que foi? Foi boa, foi boa. Foi boa? Mas já faz muito tempo que eu voltei. A gente não tinha se falado ainda, né? Pois é, a gente não tinha se falado ainda. É, não, mas eu voltei fim do outro mês. Eu passei só uma semana lá no Brasil. É, mas conseguiu descansar pelo menos um pouquinho, não? Sim, fiquei na casa da mãe, comi muito antes. Voltei redondinha. Que bom, né? Que bom, que bom. Quando a gente consegue ficar perto dos parentes, das pessoas que a gente gosta, é muito bom, né, Sheila? Com certeza, com certeza. Que beleza. Mas vamos voltar também. Me diz uma coisa, minha queridona. O dia hoje foi gostoso, tinha sol, tinha vento, né? Ao mesmo tempo que tava calor, tava fresquinho, gostoso demais. Temos aqui um entardecer aqui, um fim de tarde, já o início de noite. Bonito, bacana. A gente observa aqui aquele céu laranja lá ao fundo, né? Uma imagem... Se quiser olhar, sim, agora tá demais. É, uma imagem realmente muito bonita. Pelo menos é essa imagem que eu estou vendo aqui de São José dos Pinhais. A gente tem uma câmera também apontada pro oeste, que ela tá bem linda, assim, o porto sol entre nuvens, bem bonita. Nossa, muito bacana, realmente. Agora, como é que fica aí esse restante, como é que fica a noite de hoje, né, esse restante de dia e amanhã durante todo o dia em Curitiba e região, hein, Sheila? Bom, a gente tá com uma situação mais estável, né? Até anteriormente a gente colocava uma possibilidade de chuva pra hoje, tava um ambiente, um rastro da instabilidade deixado pela frente fria, tava pintando aí um pouco mais de nuvens e até uma condição de instabilidade. Isso não aconteceu porque a frente, de fato, avançou muito rápido e deixou o sol aparecer novamente no dia de hoje. Amanhã a nebulosidade fica variável na maior parte do dia, em alguns momentos um pouco mais concentrada, em outros o sol aparecendo com mais vontade, até que no fim do dia, madrugada de quinta-feira, a gente tem um aumento da instabilidade e a possibilidade novamente de chuva. Aham. Na sexta-feira que vai ser mais complicadinha, a chuva vai estar nas redondezas aí e até em alguns momentos surge aqui na capital. Deve chover muito na sexta-feira na faixa norte do estado. A gente tem alguns eventos de chuva, mas não tão intensos quanto no setor norte. Ah, sim. Isso deve acontecer também no litoral do estado do Paraná, não é, Ocheira? É no litoral também, bastante variável. Amanhã só aparecendo entre nuvens, chuva na virada de quinta pra sexta-feira e aí na sexta alguns eventos de chuva isolados. Bom, aí nós falávamos ontem com o Paulo, né, com o Paulo Barbieri e ele nos trazia a seguinte informação. Pode acontecer, como você disse, essas chuvas, né? Pode acontecer essas chuvas. Aí um ouvinte aqui perguntou, mas vai ter trovoada, vai ter ventania, aquela coisa nada toda? A princípio não é pra acontecer isso não, né, Senhor? É, a princípio não, é uma chuva mais tranquila, né? No norte, na sexta-feira, até a gente tá colocando situação de alerta aí, a gente vai acompanhar junto ao Defesa Civil, os nossos clientes aqui, mas de qualquer forma, parece que vai ficar realmente mais lá pro norte quanto pra gente uma chuva isolada, sem grandes preocupações, né? O que muda aí também, é bom a gente falar que junto com essa estabilidade vem um ar um pouco mais frio, de sexta pra sábado, e isso dá às vezes um vento um pouco mais forte, mas não é vento de tempestade, é aquele vento chato mais constante, e isso deve então ser percebido de sexta pra sábado. Aí a temperatura diminui um pouquinho no sábado, né, as nuvens predominam e as máximas é que vão chamar atenção, no sábado a gente inicia o dia com um mínimo na casa dos doze, treze graus, nada extraordinário pra gente, a gente já tá acostumada com algo, a valores bem menores, mas aí na tarde de sábado é que não aumenta muito a temperatura e a máxima vai ficar de quinze pra dezesseis graus, então uma variação aí bem pouco expressiva de temperaturas pra domingo de manhã aí sim a gente amanhecer com sete, oito graus. Opa, que maravilha então, hein, que maravilha. Sheila, eu só tenho que agradecer a todos vocês aí do CIMEPAR, em especial, é claro, você que sempre entra no ar com muito carinho, sempre com muita alegria, sempre muito bem disponível, não que os outros sejam diferentes, mas é que você tem uma magia toda especial aí quando você entra no ar. Muito obrigada, obrigada mesmo por esse incentivo aí, né, pra fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, passar pros ouvintes também essas informações de forma mais contraída, né, então a gente tá aqui realmente fazendo o que gosta e preparados pra sempre passar pra vocês o que é o nosso conhecimento. Então, beleza, então, Gereck, é que com algumas pessoas a gente acaba pegando uma certa intimidade, de poder brincar, de poder descontrair e tal, né. É uma informação bem como se a gente estivesse conversando com um amigo. É verdade, verdade, verdade. Muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado sempre pelas informações que vocês nos trazem aí do CIMEPAR e, é claro, os microfones da Rádio Mais estão sempre à disposição de toda a equipe aí, tá bom, Sheila? Imagina, é um prazer sempre falar com vocês e a gente volta a se falar aí numa outra oportunidade. Valeu, minha queridona. Beijo e abraço no seu coração. Tchau, tchau. Agora são 5 horas e 52 minutos, 5 e 52 em Curitiba. É, deixa eu trazer aqui pra você uma informação. É, onde é que tá aqui a informação que eu havia separado aqui, ó. É, o Vinícius Quetz Lorenzi, na escuta, Ricardo, desce o cacete desses vagabundos. Os ladrões do colarinho branco, os falsos moralistas, rejeitaram a redução da maioridade penal. Pois é, é justamente sobre isso, ô Vinícius, que eu queria falar agora. É, é exatamente isso que eu queria falar agora. Eu tô buscando aqui, eu vi publicado no Facebook, inclusive, é, não vou citar nomes, não vou citar nomes, é, eu não vou citar nome nenhum, né, não vou citar nome nenhum. Mas eu quero ler a mensagem que foi deixada aqui no Facebook, porque eu achei interessante isso, né. Existem pessoas que ainda apoiam determinadas coisas. Cada um tem o direito de pensar aquilo que é, né. Mas eu tenho certeza que o cidadão de bem, o cidadão que está cansado, o cidadão que já está de saco cheio de viver nas mãos de marginais, Mas, este não pensa dessa forma. Olha só, vitória espetacular, redução da maioridade penal é rejeitada. Vitória espetacular da juventude, da democracia e de toda a sociedade brasileira. A cara de tacho do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e dos parlamentares da bancada, da bala, é a imagem de desolação e da truculência. A juventude está em festa no gramado, em frente ao Congresso Nacional. Rejeitado o texto da comissão especial para a PEC que reduz a maioridade penal, a PEC 171 barra 93. Foram 303 votos a favor, quando o mínimo necessário eram 308. Foram 184 votos contra e 3 abstenções. Vitória, viva a democracia da juventude brasileira. Derrubamos aquilo que queria nos derrubar. O jovem tem o seu direito, o jovem tem a sua... Como é que é? O jovem tem os seus direitos. O jovem e sua moral tem que ser respeitados. Diga não! Dissemos e fomos vencedores e vencedoras. Derrubamos a PEC que reduz a maioridade penal. Por isso, temos que dar palmas, levar a mão a palmatória. Se você colocar a palma aí, eu tiro daí. Temos que dar palmas, a mão a palmatória, a democracia do jovem brasileiro. Não a maioridade penal. Não aos canalhas que estão no Congresso e na Câmara Federal. Olha só, rapaz, o que colocaram aqui no Facebook. Que texto bonito, hein? Que texto bonito. Eu tenho certeza que quem escreveu esse texto, até hoje, não teve o desprazer de ter uma arma apontada para a sua cabeça, por um menor de 16 anos de idade. Eu tenho certeza... Deixa eu até ver se foi um homem ou uma mulher. Cadê aqui? Foi uma mulher que colocou. Eu tenho certeza que até o dia de hoje, minha querida, você não teve o desprazer de ter a sua calcinha arrancada à força e estuprada por um menor com 16 anos de idade. E eu peço a Deus que isso jamais aconteça na sua vida. Mas você pode ter certeza absoluta que a grande maioria, a grande maioria das pessoas que viveram momentos de terror nas mãos de menores, canalhas, bandidos, vagabundos, que estão dando risada agora, nesse momento, junto com você. Eles estão rindo do povo brasileiro. Vou ter certeza que essas pessoas, elas não pensam como você pensa. A maioridade penal, ela já deveria ter sido reduzida há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. É comum hoje em dia. A cada 10 adolescentes que você vê, 10, a cada 10, um que respeita, um que trata como você tem que ser tratado. Um sabe o seu devido lugar. Os outros 9, na sua grande maioria, eles passam por você, tiram sarro da tua cara, mandam você ir à merda, como se estivessem mandando, como se estivessem mandando o amiguinho jogar a bola pra ele. Na maior facilidade, no maior cadipal, eles mandam você ir à merda e rasgam na tua cara, com 16 anos de idade, rasgam na tua cara a Constituição brasileira. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, engula. Eu fiquei chateado. Eu, particular, eu, Ricardo Alexandre, e olha que eu tenho um filho de 16 anos de idade. Eu tenho um filho de 16 anos de idade. E eu fiquei chateado quando eu soube que a maioridade penal não foi reduzida. Deveria ter sido. E na minha opinião, não pra 16 anos, mas pra 14 anos. porque os países mais desenvolvidos onde essa lei é aplicada, a violência, ela é reduzida em 78%. Tá? Então, o povo brasileiro tá na hora de começar a abrir a mente e começar a pensar. É só analisar os números. Pega os números da violência hoje. Veja quantos menores. Atenda aí pra mim, Marcelo, faz favor. Veja quantos menores. Quantos menores. praticam crime no nosso país e não são punidos porque a lei os protege. Porque existe uma lei que diz que o menor de idade não pode pagar pelo crime que ele cometeu. Isso é um absurdo. Isso é uma brincadeira. Mas tudo bem. Os homens lá em cima entenderam que não pode votar, não pode reduzir a maioridade penal, não pode. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Esse é o país da hipocrisia. Esse é o país em que tudo pode. Só o que não pode é o cidadão de bem andar na rua, levar sua família pra um parque. Só o que não pode é o cidadão de bem ter o direito de ir e vir. O resto tá tudo liberado, meu camarada. Brasil. O Luiz Fernando Fontana do bairro Cajuru e a mãe Terezinha estão ouvindo aqui o plantão da Mais. No Brasil, o menor de idade rouba, mata, ofende os de bem e fica na impunidade. Quem dera se a justiça fosse a metade que nos Estados Unidos. Estamos cansados disso. Menores vagabundos e drogados fazendo o que querem, do jeito que querem e não pagam por nada. Doze anos de idade já sabe o que faz, Ricardo. Eu dou uma nota de cem reais pra esse vagabundo rasgar. Eu, com quinze anos, já trabalhava e trabalho até hoje, diz aqui o Luiz Fernando Fontana. Um abraço, Luiz. Obrigado pela sua opinião. Né? Isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. Brasil. E aí, colocaram o texto aqui no Facebook aplaudindo. É porque você ainda, filha, não foi vítima de um menor com dezesseis anos de idade. O dia que você for, você corre na tua página do Facebook e apaga isso aqui. Tenho certeza absoluta. São seis horas e um minuto. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, com o que eu falo? É com o Santinor Batista da Fazenda Rio Grande. Fala, seu Santinor. Boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mais, principalmente para aquela que mandou pelo Facebook aí para vocês. Ah. O Marcelo, é o seguinte, nós estamos... É Ricardo. Hein? Ricardo Alexandre. É, aliás, é Ricardo Alexandre. É o seguinte, veja bem, nós estamos numa situação que o banditismo está mais apoiado do que a honestidade. É. Com certeza, essa mulher que passou a mensagem para vocês, o filho dela é bandido. com certeza, porque se ela descende bandido, então ela tem bandido na casa. Eu sofri, Carlos, Cláudio Alexandre, um assalto ali na roda ferroviária em 97. Meu Jesus amado, que tristeza, que sofrimento. Eu passei, eu passei uns dois anos que eu não saía de casa, pela... eles não me feriram, né? Não me deram um giruscão, mas pelas ameaças que eles faziam. Que tal a sua mulher um dia, que Deus nos livre, Deus faz livre ela também. Um dia ela teve de ver lá o filho dela, um marido, um parente dela, que foi assassinado pelo menor de 16 anos, de 18 anos. O que será que ela vai dizer? Será que ela não vai arrepender do que ela mandou no Facebook? Nós temos mais de defender a nossa integridade. É verdade. E ela se estiver ouvindo que, com certeza, eu quero dizer aqui, ó, minha senhora, a senhora não tem parente, é só a senhora do mundo. A senhora pensa nos outros seres humanos que estão sofrendo aí, estão com cárcere privado por menor, estão sendo levados tiros por menor, esfaqueados, tomados o dinheirinho do mesmo. A senhora pensa bem. Então, se a senhora vive sozinha nesse mundo, a senhora pede um acordo e se for aqui. Porque, então, daí não fica ninguém no mundo para lhe perturbar. Olha, é uma tristeza mesmo aquela que ela mandou no Facebook. Então, a gente vive um sofrimento tão grande que, esta semana, eu trabalhei tão indignado porque o nosso belo governo do Estado estava fazendo propaganda da saúde. Então, vejam bem, até que nós já estamos. Agora, foi, faz uns 10, 15 dias, morreu a mulher aqui no posto de saúde dali na fazendinha e o governo está fazendo propaganda. Então, nós estamos sendo tão pisoteados, tão pisoteados que não tem jeito. É verdade. Então, eu quero mandar para essa mulher que mandou essa mensagem que Deus abençoe ela e que ela veja bem a opinião dela como está totalmente errada. Um abraço a todos. Beleza, seu Santinor. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí na fazenda Rio Grande. Agora são 6 horas e 4 minutos em Curitiba, 6 e 4. Alô, boa noite. Boa noite. Alô. Alô. Oi, com o que eu falo? Arlindo, do Beraba. Tudo bom, senhor Arlindo? Boa tarde. Tudo. Diga lá. Esse negócio aí é um absurdo. E eu já estou com 90 anos e já vi tanta coisa nesse mundo que fosse para falar tudo o que eu já vi. Mas tem que reduzir porque todo mundo quer dar opinião. E eu, para mim, não era de 16 anos. Tinha que ser 14 anos. De 14 para cima. E eu, com 15 anos, derrubava mato lá no norte do Caraná, no meio de mato, derrubando mato. Com 15 anos. Agora, o cara com 16, 17 anos tem que ser menor. Ah, é lindo. É um horror. É uma safadeza, né? E eu, para mim, tinha que ser baixar para 14 anos, não 16. Tá ok, então. Obrigado, senhor Arlindo. É. Fique com Deus, meu querido. Tchau, tchau. Agora são 6 horas e 5 minutos na capital paranaense. Eu vou ao intervalo comercial. Eu vou fazer o intervalinho comercial e já, já na sequência, eu volto com este e com outros assuntos, né? É um absurdo. Nós esperando. Nós estávamos esperando, gente. Que a redução da maioridade penal acontecesse agora. E aí os caras lá em Brasília afrouxaram. Por que será, hein? Hã? Por que será? Por que será que os os deputados, os senadores, eles não querem a redução da maioridade penal? Por que será, hein? É só você ir lá e contar nos dedos quantos senadores têm filho menor de idade com 16, 17 anos que a resposta vai vir. São 6 horas e 6 minutos agora. Boa tarde pra você. Plantão da Mais Plantão da Mais com Ricardo Alexandre Rádio Mais Aqui é Bom Demais Ô amigo, por um acaso você sabe onde fica aquele posto com o Ipiranga? Ah, você não é bobo não, hein? Você está procurando a casa do caminhoneiro posto conso aonde o caminhoneiro tem atendimento especial. São 5 postos com o Ipiranga e Shell nas rodovias BR-116 Saída Norte e BR-376 Sentido Sul Preço justo qualidade garantida em Ipiranga e 45 anos de tradição Caminhoneiro que cuida do seu poçante só abastece no posto com o Ipiranga Ah, então vou lá, hein? No posto com o Ipiranga Manuel Catarino Teixeira morador no bairro Quicisana em São José dos Piais na região metropolitana vem tomando o trio perfeito da saúde o Guaraná pelo One Power o Licomune e o Ômega 3 já há anos ouça o que ele fala do seu apetite sexual com o trio perfeito da saúde Legal Agora fala pra mim e o apetite sexual melhorou também, não? Melhorou? Nossa melhorou bastante Isso que é bom, né, rapaz? Eu sempre falo Tranquilo Ouviu só o que é que você está esperando um Viagra natural o Guaraná pelo One Power o Licomune aumenta a sua imunidade e o Ômega 3 é um amigo do coração pegue o telefone ligue agora pra Fito Mais 384-8400 384-8400 Fito Mais 384-8400 Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Rádio Mais Opinião Opinião Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Agora em Curitiba são seis horas e oito minutos seis e oito na capital do estado do Paraná seis horas e oito minutos em Curitiba deixa eu mandar um abraço aqui todo especial ao meu amigo meu irmão né meu companheiro o Zico Zico né o grande Zico Zico nosso querido Rogério o Rogério que sempre está acompanhando aqui o nosso programa sempre está conosco né acompanhando aqui o Plantão da Mais muito obrigado pela audiência grande Zico Zico aquele beijo aquele abraço viu o Zico tá de pé a proposta hein a proposta que eu te fiz tá de pé se você for o chefe eu vou vou na hora tá de pé a proposta se você for o chefe nós vamos se abraçar tudo e vamos trabalhar Zico Zico eita Zico Zico velho de guerra né esse é parceiro viu agora e o coelhão hein Zico Zico aquele das orelhonas grandonas assim são seis horas e nove minutos seis e nove agora em Curitiba o Zico Zico quando ele viu o coelhão aquele da orelhona grandona o Zico Zico não sabia se ele saia pela porta se ele pegava o papel do chão se ele olhava pro lado ou se ele pulava a janela que tava atrás dele eu sei que deu um desespero no Zico Zico você não tem noção o coelhão da orelhona grandona primeiro foi o velhinho o papai Noel depois foi o coelhão seis horas e dez minutos agora abraço Zico fica com Deus aí meu queridão beijo e abraço do seu coração viu são seis horas e dez minutos agora em Curitiba é vamos pro telefone tem gente aí com a gente não pode ligar pra cá trinta cinquenta e oito mil cento e vinte é o nosso telefone você pode participar comigo ah deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração é deixa eu mandar um beijo e um abraço na alma do meu amigo Johnny alô Johnny grande Johnny morador ali no bairro do Iguape o Johnny que é nosso companheiro é nosso parceiro é nosso amigo tá sempre ouvindo o Ricardo Alexandre o Jabuticaba e eu não mando um abraço pro Johnny aí esses dias eu encontrei o Johnny ali na região ali onde nós moramos e o Johnny falou pra mim poxa cara mas eu tô todo dia na escuta tô todo dia te ouvindo e você não manda beijo e abraço pra mim no meu coração pô tô achando que você não é meu amigo então tá aí Johnny beijo e abraço no seu coração obrigado pela audiência do meu amigo Johnny ali na região do bairro do Iguape na região do bairro do Boqueirão muito obrigado pelo carinho viu deixa eu mandar um beijo e abraço aqui no coração também de todo o pessoal lá do bar do 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 bar e lanchonete da Rose e do Ademir né lá do Abacates Bar todo mundo acompanhando o programa do Ricardo Alexandre do Jabuticaba lá no bar e lanchonete do seu Dito do meu amigo Dito muito obrigado pela audiência de todos vocês povo bom pelo povo maravilhoso aí da região do Boqueirão e Alto Boqueirão agora em Curitiba seis e onze na capital paranaense nós vamos a mais um ouvinte alô boa noite boa noite foi com o que eu falo com o Alexandre quem? Alexandre Alexandre isso tudo bem Alexandre tá falando aonde? tô falando aqui do centro da região central de Curitiba ou São José? não de Curitiba exatamente aqui próximo ao centro rodoferroviário opa meu queridão diga lá Alexandre na verdade foi o que você falou né eu acho que teve um medo aí um pânico dos senadores aprovarem porque eles também tem filhos né então se eles tivessem aprovado eu acho que consequentemente eles estariam amarrando aí a âncora no próprio pé então fica acho que meio complicado e hoje em dia também já tá tudo banalizado a gente tá vivenciando aí um momento onde a gente não pode falar nada que já viramos homofóbicos então a gente tem que ter assim um pouco de acho que de Deus no coração pra saber o que que a gente vai seguir o que que a gente vai ouvir e quem que a gente vai acreditar que a política hoje eu acho que bagunçou de um jeito a gente tá perdendo a credibilidade a confiança em todo mundo tá virando você sabe né uma bagunça pra não falar uma coisa mais um pouco pior é brincadeira eu acho que o Brasil do jeito que está caminhando vai caminhar aí pra onde nós vamos ter leis aí que defendem mais o bandido do que o trabalhador hoje em dia a gente não pode nem ter uma arma em casa pra se defender porque o bandido pode mas a gente pra comprar uma arma é complicado então são vários temas polêmicos aí que os senadores e os deputados só votam com o interesse deles mesmo é verdade só com o interesse é desse jeito Alexandre obrigado viu meu querido obrigado parabéns pelo trabalho viu obrigado meu querido fica com Deus aí um abraço tchau tchau agora são 6 horas e 13 minutos em Curitiba 6 e 13 na capital do estado do Paraná eu acho que você que é cidadão de bem você que é trabalhador você que é trabalhadora você que trabalha hoje pra pagar o que comeu ontem não é pra pagar o que você vai comer ainda é pra pagar o que você já comeu você que trabalha ganha um salário de miséria ganha um salário de merda que nos é oferecido oferecido não e quando você oferece a pessoa tem o direito de recusar ou não a nós brasileiros nos é enfiado goela abaixo e nós temos que aceitar o salário que o governo federal nos propõe Brasil então você que é cidadão de bem você que passa por tudo isso esses dias eu falei aqui ah um salário de merda aí uma mulher ficou brava comigo me ligou aqui me meteu a boca me meteu a boca você está falando que meu salário é merda meu salário é bom meu salário é meu salário eu ganho um salário mínimo com muita honra com muito orgulho eu sou brasileira eu quis dizer o seguinte quando eu digo um salário de merda é porque nós que trabalhamos pagamos os nossos impostos em dia estão dizendo aí que a Copel é nossa não sei aonde que a Copel é nossa três aumentos na energia elétrica três consecutivos um atrás do outro porrada atrás de porrada quem estava pagando cinquenta agora está pagando cento e cinquenta de luz e aí dizem que a Copel é nossa então você que ganha um salário de miséria de merda igual eu ganho igual eu ganho igual muita gente ganha eu tenho certeza que você não concorda com a opinião dos senhores deputados federais e os senhores senadores lá em Brasília porque quando chega no final do mês nós vamos pegar o nosso salário vem uma minharia na mão e aí vem um menor de dezesseis anos mete a máquina na gente e leva tudo que a gente tem e os caras dizem que não pode reduzir a maioridade penal vai contra os direitos da criança da infância e da adolescência ah vá para os quintos dos infernos alô boa noite alô oi com o que eu falo é com a Maria de Pinhais ô Maria você tá bom ou não tudo bem bom graças a Deus olha eu tô indignada aí com com o que tá acontecendo tá incrível né tô indignada essa senhora que sei lá essa senhora ou essa guria ou quem é que mandou essa essa mensagem pra vocês com certeza ela comanda um um bando de criança vendendo droga nos colégios com certeza faz uma investigação porque essa senhora que mandou isso aí pode saber que ela tem muitas crianças por trás dela vendendo droga porque ela não podia falar o que ela fez ou ela tem gente na mesma situação e os caras que votou lá contra né então a maioria tem os filhos ou neto envolvido de menor porque jamais nós eu tenho meus netos é eu tenho um deles que tá fazendo faculdade na na PUC a gente tem que tá comprando celular pra ele todo mês pros pivete ele tá fazendo 18 anos agora todo mês nós tem que comprar um celular pra pôr na mão do menino pra não ver o menino vir pelado ou vir sem vida pra casa que eles possam e chega e leva o celular aí insiste que quer deixar o menino vir pelado pra casa então o que que nós tem que fazer comprar outro celular e pôr na mão dele porque a próxima vez que eles pegar o menino se ele não tiver celular ou eles vão matar ou eles vão deixar ele vir pelado pra casa vindo da faculdade que barbaridade é isso tá acontecendo na minha família e essa senhora fique sabendo que eu tenho eu tenho muita experiência por aqui eu vejo criancinha de 14 12, 15 anos em porta de colégio não estuda de bicicleta entregando droga mandada pelos maiores de idade brincadeira então fique sabendo que essa mulher ou senhora sei lá quem que é ela tem uma gangue de criança por trás dela ah com certeza deve estar apoiando alguém pra ela fazer o que ela está fazendo com certeza deve estar apoiando alguém né com certeza então tá bom então Maria obrigado beijo meu amor fica com Deus tchau tchau são 6 horas e 18 minutos agora em Curitiba 6 e 18 é o povo tá indignado cara porque os caras que prometeram cuidar do nosso país os caras que prometeram trabalhar pelo povo estão só fazendo caca lá em Brasília aliás eu queria saber eu queria saber ô Vinícius eu vou te dar uma missão aí Vinícius Larga Monto tá escrevendo aqui a renda per capita brasileira é de mais ou menos 1.052 Ricardo não sei como nós brasileiros conseguimos viver com esse salário de privada de merda mesmo me desculpa as palavras mas é um salário de merda de privada essa que é a grande verdade eu não vou ficar aqui eu não vou ficar aqui pensando antes de falar não cara eu vou falar é o português correto porque o cara que vem pro microfone de rádio e fica inventando nome científico pras palavras me desculpa mas o cara não tem vergonha na cara também entendeu ah é isso jornalista que mané jornalista desde quando que eu sou jornalista não sou jornalista não eu sou radialista eu nunca entrei numa faculdade como é que eu sou jornalista eu sou radialista e se tiver bom tá bom se não tiver bom também manda embora eu vou embora acabou ah porraio que te parta um jornalista o cara vem falar pra mim ah você não pode falar palavrão porque você é jornalista que jornalista nunca fui pra faculdade nem terminei o segundo grau nem o primeiro grau eu não fiz ah porraio que te parta vai cheirar o ovo que você ganha mais seu xarope é deixa eu ir pro ar aqui alô boa noite alô boa noite oi boa noite boa noite boa noite quem tá falando é aqui o Sérgio do Campo Cumprido fala Sérgio manda ver Sérgio opa estamos aí eu queria cumprimentar sobre o assunto aí que você tava comentando você falou tudo a verdade porque comparando não comparando eu mas comparando certas pessoas coitado que trabalha dia a dia aí com oitocentos reais eu queria perguntar pra algum político algum político inteligente se ele viveria com esse salário que o coitado vive depois eu queria assinar embaixo eu assinava embaixo se ele ia viver com esse salário porque eu não quero contar a minha história da minha vida do meu trabalho porque eu acho que ninguém tem a ver com a minha vida eu trabalho das 4 da manhã até meia noite graças a Deus 4 anos né mas faz 4 anos que eu trabalho das 4 da manhã até meia noite horário corrido e está difícil pra mim sobreviver você falou tudo eu escutei a sua palavra e assino embaixo o que você falou você falou tudo a verdade que ninguém vira com esse salário de merda e que esses governos estão fornecendo pro coitado do povo brasileiro pra viver beleza beleza então eu agradeço a sua participação viu Serjão você é 10 manda um abraço sempre aí que eu sempre estou à escuta do seu programa e você só fala a verdade e você não tem medo de falar o que o que está acontecendo nessa nesse Brasil mas sim quem deveria resolver seria os políticos mas um dia vai resolver vai ser resolvido com certeza beleza Serjão muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência viu queridão um abraço pra vocês aí todos vocês da Rádio Mais aí fique com Deus tchau tchau são seis horas e vinte e dois minutos seis e vinte e dois agora em Curitiba alô boa noite boa noite oi com o que eu falo eu sou o senhor do senhor de Oliveira de volta bem rapidinho Santinor pelo amor bem rapidinho diga lá o Cláudio eu só queria dar um parabéns pra vocês e parabéns por toda a direção da Rádio Mais que é onde nós o nome do favor que a gente amar e denuncia o que está mentindo parabéns pra vocês parabéns pelo seu programa valeu valeu meu queridão fique com Deus obrigado meu querido tchau tchau Santino tchau tchau vamos lá mais uma mais uma alô boa noite boa noite Ricardo oi com o que eu falo o José o José o José da onde José Cajuru José do Cajuru fala lá José olha bicho é um absurdo que nós está vendo nesse país viu mas esse senador no 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 Brasil botaram o negócio aí do do de menor aí pelo seguinte porque só tem velho naquela desgraça lá não tem novo é tudo umas porcaria você veja bem o que que eles estão fazendo lá dentro é um absurdo soltaram o rojão fizeram a maior festa por causa desse problema aí brincadeira né é os desacupados aí já viu como é que fica né a gente com 10 de criança trabalhou nunca deu problema com 52 anos já podia ser aposentado é verdade mas esse de hoje em dia você vê um maimã aí na rua aí ó cada cavalo aí e e estão aí fazendo festa aí todo toda hora aí nas costas de todo mundo roubando gritando bojando a gente vota num 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 numa turma dessa aí pensando que vai fazer alguma coisa pra nossa nação ficou a desgraça dessa aí rapaz que barbaridade viu um abraço meu queridão obrigado pela sua opinião viu fique com Deus tchau tchau José tchau tchau agora são 6 horas e 24 minutos eu vou pro intervalo comercial bem rapidinho olha como o telefone tá tocando olha coloca coloca perto o teu coloca perto olha só ó tá vendo o telefone não para de tocar os telefones aqui todo mundo querendo participar todo mundo querendo falar todo mundo querendo expressar a sua indignação com os nossos governantes né todo mundo querendo expressar a sua indignação com os nossos governantes tá tudo errado nesse país mas nós vamos consertar Brasil ou o Brasil vai entrar no eixo na boa ou o Brasil vai entrar no eixo na porrada mas que vai entrar no eixo vai Brasil não é possível gente entra ano sai ano entra governo sai governo e continua a mesma putaria no Brasil vai pros quinto dos infernos o país bagunçado esse Brasil Brasil pode rodar plantão da mais plantão da mais com Ricardo Alexandre Rádio mais aqui é bom demais Havan tudo num só lugar informa a hora certa agora em Curitiba são seis horas e vinte e cinco minutos seis e vinte e cinco na Havan você encontra todos os produtos que deseja com os melhores preços do Brasil nesta semana conjunto de panelas Tilly cinco peças Brinox de duzentos e vinte e nove e noventa e nove por cento e quarenta e nove e noventa apenas dez vezes de quatorze e noventa e nove chaleira inox com a pita de quarenta e nove e noventa e nove por vinte e nove e noventa e nove é muito barato renove sua cozinha com produtos Havan ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques Havan não tem crise para quem vende barato a educação é um caminho cheio de oportunidades só ela pode levar você mais longe e o Enem abre as portas desse caminho abre as portas pra você avançar a educação é como um mapa que leva a gente lá pra frente pelo caminho mais legal a educação permite que a gente possa ser livre pra escolher pra mudar de ideia e até pra desistir e recomeçar a educação abre portas abre a cabeça abre possibilidades só a educação faz você ganhar o mundo e o mais importante faz o mundo ganhar você as provas do Enem dois mil e quinze acontecem nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de outubro não deixe pra última hora estude com antecedência e esteja preparado informe-se também das novas regras pelo site saiba tudo sobre o Enem acessando o MEC.gov.br uma pátria educadora se faz com educação de qualidade Ministério da Educação Brasil e o Pátria Educadora Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Olha, deixa eu mandar um abraço especial aqui pra nossa querida Juliana que está acompanhando o nosso programa a Emília Verona lá no Capão Razo muito obrigado pela audiência a nossa querida Claudete Silva ali em Pinhais obrigado pela audiência a nossa Maria Polizelli todo o pessoal aí sempre acompanhando o Ricardo Alexandre e o nosso Plantão da Mais viu agora deixa eu falar pra você bem rapidinho antes de eu continuar aqui com a nossa enquete antes de eu continuar colocando os ouvintes no ar deixa eu falar bem rapidinho pra você do Salão Marli gente eu já falei várias vezes pra você e volto a repetir o Salão Marli é um sucesso absoluto é uma rede de salões é uma franquia de salões de beleza e cada bairro de Curitiba tem o seu cada cidade do município da região metropolitana tem o seu salão e aqui em São José dos Pinhais não é diferente aqui tem o Salão Marli bem pertinho de você e agora sob nova direção está sob o comando aí da minha amiga Carla da minha amiga Natália elas estão todos os dias trabalhando junto com uma equipe altamente capacitada de profissionais para levar a você o melhor serviço né então você que quer dar um up aí na sua na sua boniteza né na sua aparência você que quer ficar mais bonita mais bonito você que quer de repente um serviço de qualidade mas com o preço bem baixo você não pode perder as ofertas do Salão Marli com unidade aqui em São José dos Pinhais o Salão Marli fica na rua Joaquim Nabuco número 985 número 985 a 50 metros exatamente ali ó da escola municipal Padre Pedro Fus no bairro Cidade Jardim aqui em São José dos Pinhais o telefone de lá para você anotar aí agora anota aí ó 3283 4144 3283 4144 é o telefone do Salão Marli para você ligar agendar o seu horário fica muito mais bonita fica muito mais bonito nas mãos dos profissionais qualificados que tem ali no Salão Marli unidade aqui em São José dos Pinhais quer ver só hoje eu estou recebendo aqui no programa estou recebendo no programa a minha querida Natália a Natália que está com a gente e vai falar mais no Salão Marli porque tem promoção para noivas tem promoção para aniversariantes tem promoção para formandos e formandas você que de repente vai se formar tem promoção para todo mundo mas quem vai falar disso para a gente é a nossa amiga Natália quer ver só alô Natália boa noite boa noite Ricardo tudo tranquilo não é a Natália é a Carla mudou mudamos mudou foi a Natália que atendeu e a Carla que está falando tudo bem com você Carla tudo bem graças a Deus beleza o Carla me diz uma coisa a noiva tem promoção a debutante tem promoção o formando tem promoção como é que está funcionando a coisa aí no Salão Marli fala aí Carla a nossa promoção é o seguinte toda formanda formando noivas e noivas eles vêm fecham um pacote conosco como melhor se adaptar financeiramente e nós vamos ter toda a infraestrutura para poder atendê-los e daí de contrapartida conforme o pacote a gente atende também os convidados e a daminha de honra opa que maravilha então quer dizer a pessoa que vai formar a pessoa que de repente vai casar de repente é debutante 15 anos aquela data especial tem promoção para esse povo aí tem promoção agora o Carla me diz uma coisa o Salão Marli pelo menos aqui em São José dos Pinhais é assim eu não sei as outras unidades espalhadas por aí mas como é uma franquia todas trabalham da mesma forma mas aqui em São José dos Pinhais vocês têm um carinho todo especial quando o cliente chega ele já é atendido ali na entrada na porta o balcão de atendimento fica bem na porta ali na entrada e dali ele já é encaminhado diretamente para as mãos do profissional ele não fica perambulando dentro do salão que nem uma barata tonta não não quando ele chega aqui ele vem na recepção até nós a gente faz o cadastro do cliente encaminha para o profissional para que ele seja logo atendido a gente funciona com todos os horários marcados e procura atender da melhor forma possível nossa que maravilha eu só tenho ouvido falar coisas boas do salão Marli aqui em São José dos Pinhais agora Carla reforça para mim o endereço e o telefone do salão Marli para o pessoal ligar e agendar o horário a partir de agora já olha o nosso salão fica aqui na rua Joaquim Nabuco 985 na cidade Jardim aqui próximo do colégio municipal é o colégio Padre Pedro Fuso isso mesmo 50 metros mais ou menos mais ou menos a pessoa quer ligar agora ela quer falar com você agora ela quer marcar um horário já para amanhã ela já quer agendar o horário dela qual o telefone é 3283-4144 ela pode agendar a qualquer horário 3283-4144 opa que beleza então Carla é um prazer falar com você igualmente muito obrigado pelo carinho obrigada a eu e todos os clientes estão disponíveis para visitar o nosso salão tá certo inclusive sábado viu eu estive no salão Marli rapaz tava bom até amanhã suquinho de laranja bolinho bolachinha tinha até uns copinhos com era mousse aquilo é mousse de maracujá mousse de maracujá e chegou chegou lá o esposo da Carla e aí ele já chegou com quentão gostoso isso mesmo quentão pipoca e doce de amendoim que café da manhã gostoso hein Carla isso mesmo mas quando quiser apareça quer dizer quem não foi perdeu né perdeu mas não vai faltar oportunidade vamos fazer outro café da manhã com certeza beleza então Carla beijo e abraço no seu coração obrigada pra você também beijo e abraço no coração da Natália e toda a equipe do salão Marli aqui em São José Espinhões todo o salão aqui da equipe agradecemos tchau tchau querida agora são seis horas e trinta e quatro minutos seis e trinta e quatro em Curitiba intervalo comercial bem rapidinho e eu volto já já na sequência trazendo muitas informações que movimentaram o setor policial inclusive eu vou voltar a falar da maioridade penal me passaram me passaram aqui agora me passaram aqui agora ô Ricardo por que é que hoje você só está falando deste assunto porque este assunto é um assunto importante e que mexe com a vida do cidadão que mexe com a vida da mãe do pai mexe inclusive com a vida das próprias crianças que são vítimas de outras crianças assim como são tratados os vagabundos os marginais lá em Brasília é um assunto que pede prioridade se eles não dão prioridade para o assunto lá em Brasília aqui na Rádio Mais aqui no programa Plantão da Mais o Ricardo Alexandre dá mas ah se dá pode ter certeza que dá são seis e trinta e cinco agora boa tarde boa noite Plantão da Mais Plantão da Mais com o Ricardo Alexandre Torres Alto Peças Peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado precisou de peças? ligue três três meia meia quarenta e três dezessete três três meia meia quarenta e três dezessete Torres Alto Peças melhor preço melhor atendimento e garantia de procedência Torres Alto Peças Avenida Comendador Franco número quatro mil quinhentos e vinte e um bairro Uberaba em Curitiba telefone três três meia meia quarenta e três dezessete morador no bairro do São Brás na capital do estado o senhor Luiz Bassetti está prestes a completar noventa anos ouça o que ele fala no melhor energético natural do mercado o Guaraná peruano power e o licomune que formam a dupla perfeita da saúde sempre tomei o Guaraná e o licomune muito bom remédio viu e recomendo as pessoas que que já tem boa saúde que tome o Guaraná peruano muito bom remédio viu ouviu só o que que você está esperando mas você pode ter e deve ter vida saudável com disposição e energia independente da sua idade pegue o telefone ligue agora para Fito Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero anote aí trinta oito quatro oito quatro zero zero Fito Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Olha só é deixa eu agradecer aqui o Vinícius o Vinícius Quetz Lorenzi é Vinícius Quetz Lorenzi é ele que está me passando aqui as informações PC do B Aliel Machado do PR Diego Garcia do PHS Ricardo Barros do PP Rubens Bueno do PPS Leopoldo Mery do PSB NVR do PT novidade né Toninho Vendas do PT também é seu Toninho falso moralista hein seu Toninho o senhor é um falso moralista hein seu Toninho o senhor berrou lá em fazenda Rio Grande seu Toninho o senhor berrou na fazenda Rio Grande deputado temos que defender a família da fazenda Rio Grande e do Paraná quero ir a Brasília lutar contra a violência é seu Toninho ó parabéns para o senhor hein eita seu Toninho tá bom esses são os deputados que votaram contra a redução da maioridade penal quem mais tem aqui é Zeca Dirceu ô ô ô ô ô Vinícius que Zeca Dirceu Cristiane de Souza Iaredes do PT até a senhora até a senhora votou contra deputado nem bem chegou em Brasília a senhora já tá fazendo caca eita deputado Iaredes ei meu Deus do céu deixa eu ver quem mais Alial Machado do PC do B Diego Garcia do PHS Ricardo Barros do PP Rubens Bueno até o senhor Rubens Bueno e quer ser prefeito de Curitiba desse jeito o senhor vai ser prefeito de Curitiba vou deixar Rubens Bueno do PPS Leopoldo Meier do PSB Enio Verre do PT bom esse aí Toninho e Cristiane de Souza Iaredes esses são os deputados que votaram contra ah tem também o seu Alex Canziani que bom esse é o Alex Canziani Assis do Couto do PT tava na lista que bárbaro tá tudo no G1 segundo o Vinícius Quetz Lourense esse é o povo que votou contra o povo brasileiro esses são os deputados federais eleitos pelo Paraná é claro que tem deputado federal de São Paulo da Bahia do Raio que o parto mas eu tô falando aqui do Paraná os deputados federais do Paraná traíram o povo paranaense mais uma vez mais uma vez eles traíram o povo brasileiro o povo paranaense só pra você ficar sabendo são 6h41 eu tenho mais intervalo vamos tá atrasado ou dá tempo ainda tá atrasado não se tiver atrasado nós já atualizamos não tá atrasado então deixa eu ir rapidinho aqui chama Carol pra mim faz favor deixa eu falar aqui da Fitomai Saúde gente que a Fitomai Saúde é sensacional viu se você ainda não pegou o telefone não ligou pra Fitomai Saúde é porque realmente você não tá interessado em cuidar da sua saúde é porque realmente você não está você não está interessado em você eu vivo dizendo aqui o seguinte a pessoa ela tem que se interessar por ela mesmo porque senão outras pessoas não vão se interessar por você quem tem que se interessar por você é você mesmo você é que tem que cuidar da sua saúde você é que tem que cuidar do seu bem estar né então se você ainda não ligou para a Fitomai Saúde agora é o momento agora é a hora certa pega o telefone liga para a Fitomai 384-8400 é o telefone da Fitomai Saúde eu estou indicando para você a Fitomai porque lá você vai encontrar o Guaraná Perua no Power você vai encontrar o Licomune você vai encontrar também o Ômega 3 três produtos maravilhosos que vão livrar você de um monte de situações futuras que possam incomodar no tocante a sua saúde então não perca mais tempo pega o telefone agora liga 384-8400 384-8400 é o telefone da Fitomai Saúde tem promoção para você tem pronta entrega tem um monte de facilidades para você adquirir os seus produtos além do que a Fitomai está com uma olha uma super promoção para você é agora o momento é agora e eu sempre digo aqui você acredita no Ricardo Alexandre não? você confia no Ricardo Alexandre? você acha que o Ricardo Alexandre é uma pessoa séria é uma pessoa que tem princípios? então é através desta seriedade desses princípios que eu quero passar para você esta confiança de você pegar o telefone e ligar 384-8400 Fitomai Saúde pedir os seus produtos levar mais produtos de brinde quer ver? só tem muita promoção deixa eu ir direto a Fitomai aqui deixa eu ir correndo aqui para a Fitomai cadê o barulhinho da corrida? tem barulhinho de corrida? cadê o barulhinho da corrida? isso olha lá isso cheguei na Fitomai cheguei cansado mas quer dizer um pouco cansado não estou muito cansado porque eu estou tomando Guaraná pelo Ano Power mas cheguei aqui na Fitomai Carol tem promoção na Fitomai? boa noite Carol muito boa noite Ricardo Alexandre boa noite para você que está na escuta tem promoção com certeza você comprando três produtos a sua escolha você vai levar para casa o quarto frasco inteiramente grátis além do quarto frasco vai levar o ômega 3 e mais um presente linha beleza e saúde opa então quer dizer eu compro três levo mais três mas essa soma está errada Carol vai comprar três e vai levar o dobro é isso mesmo parcelamos em até seis vezes sem juros e a entrega é totalmente grátis Carol peraí essa soma está errada está correto vai comprar peraí se eu vou levar peraí se eu vou comprar três e eu vou levar mais três são seis então eu tenho que pagar seis produtos para vocês vai pagar somente três produtos e vai levar o dobro para casa então compra três e leva seis para casa opa que legal então eu entendi correto estava todo mundo louco na Fito Mais falei os donos estão loucos funcionários estão loucos está todo mundo louco na Fito Mais vão comprar três vou levar mais três só vou pagar três isso aí não existe mas está correto então eu compro três levo seis e pago só os três que eu comprei isto mesmo parcelamos em até seis vezes sem juros e não precisa sair de casa porque a Fito Mais leva para você os seus produtos sem custo adicional então só correr para o telefone e aproveitar esta promoção compra três e leva seis para casa vamos lá para o nosso bate bola então Carolzinho telefone da Fito Mais trinta oito três ou melhor trinta oito quatro oito quatro zero zero Carol trinta oito quatro oito quatro zero zero vamos lá Carolzinha trinta oito quatro oito quatro zero zero trinta oito quatro oito quatro zero zero Fito Mais Saúde muito mais muito mais saúde para você Fito Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero plantão da Mais plantão da Mais com Ricardo Alexandre olha são seis horas e quarenta e cinco minutos intervalo comercial bem rapidinho Marcelo e nós vamos ah deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui para a dona Irassema a mãe da dona Lúcia sogra do seu Edson Costa que está nos acompanhando aqui em São José dos Pinhais obrigado pela audiência viu a dona Irassema uma senhora sensacional ô dona Irassema tem que me passar certinho os dados do seu apartamento lá que a senhora quer alugar para a gente poder anunciar aqui a senhora tem que passar direitinho pede para o Costa passar para mim para o WhatsApp o o o o os dados do apartamento que a senhora tem para alugar aí tá bom dona Irassema beijo e abraço no seu coração deixa eu mandar beijão e abraço aqui no coração também da dona Ana ela que está lá no Vila Hour ali no Vila Hour está acompanhando a gente aquele abraço é lá no Vila Hour acompanhando o Ricardo Alexandre aliás eu estou devendo uma visita para a dona Ana quero ver se eu faço essa visita ainda esta semana esta semana quero ver se eu faço essa visita eu devo visita também para minha amiga Teca a Terezinha lá do lá de Campo Largo a Teca está no veneno comigo hum está no veneno comigo a Teca eu devo uma visita para a Teca vou fazer essa visita junto com o meu amigo Luizinho da Justiça quem mais que está comigo aqui que eu devo visita ah eu devo visita também para a Juvita e para quem mais que eu devo visita aqui e agora eu devo ah hoje esteve aqui na rádio eu devo uma visita para ela também a nossa querida Florassi do Jardim Cruzeiro aqui em São José dos Pinhais a Florassi esteve aqui na rádio hoje dê um beijo dê um abraço no Ricardo Alexandre no Ricardo Chab fez festa aqui a Florassi em conhecer todo mundo viu muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência da nossa querida Florassi viu depois do interesse no comercial eu vou atualizar para você o WhatsApp as mensagens de texto os nossos SMS eu vou atualizar tudo aqui para você inclusive o pessoal que está comido também no nosso Facebook igual a Emília Verona Emília Verona não larga o radinho todos os dias na Rádio Mais todos os dias acompanhando o Ricardo Alexandre beijo e abraço no seu coração Emília Verona lá no Capão Razo daqui a pouco eu volto são seis e quarenta e oito plantão da mais plantão da mais com Ricardo Alexandre explosão de ofertas Maluseli realize seu sonho da casa própria cumpre sua casa em até sessenta vezes pela Caixa Econômica Federal casas de madeira e alvenaria aceitamos também cartão Construcar móveis card e BNDES Maluseli Rua Barão do Serro Azul número mil cento e setenta e oito no centro São José dos Pinhais fone três três oito dois 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 quatro quatro loja também em Paranaguá com as novas regras da Previdência surgem muitas dúvidas a principal qual a melhor hora de se aposentar faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária ligue e agende um horário trinta oitenta e quatro setenta e quatro dez anote trinta oitenta e quatro setenta e quatro dez quem é bem informado e orientado sai na frente ligue trinta oitenta e quatro setenta e quatro dez você sabe calcular o consumo de energia dos equipamentos elétricos da sua residência com o simulador de consumo da Copel fica muito fácil fazer essa conta dá pra visualizar os diferentes cômodos da casa escolher os aparelhos desejados e definir o seu tempo de uso o resultado sai na hora conheça o simulador e as dicas que ajudam a controlar melhor a sua conta de luz no site copel ponto com Copel plantão plantão da mais opinião plantão da mais plantão da mais na apresentação de Ricardo Alexandre olha agora são seis horas e cinquenta minutos dez minutinhos apenas faltando aqui pras dezenove horas já já tem a voz do Brasil e depois dessa chatice dessa voz do Brasil não sei porque não tiraram isso aí do rádio ainda o governo federal tem tanta coisa pra fazer porque não tira já que vocês estão brincando aí em Brasília mesmo já que tá tudo virado uma palhaçada em Brasília por que não tira logo essa voz do Brasil do ar hein né tira logo essa voz não serve pra nada a voz do Brasil me desculpa mas nem quem gosta de rádio não gosta da voz do Brasil nem quem gosta de rádio não gosta da voz do Brasil 7 da noite em Brasília aham na casa da da mana também deve ser umas 7 da noite mais ou menos horário marcado lá daqui a pouquinho 7 da noite em Brasília ah é na casa da mana também a gente deve ter marcado umas 7 horas lá calma que nós já vamos é são não serve Marcelo fala pra mim pra que que serve a voz do Brasil até hoje não entendi fala pra mim eu entendo eu sei pra que que serve pra que que serve pra falar da Dilma pra falar acho que é a única rádio que coloca os depoimentos os pronunciamentos dela você escuta a voz do Brasil é só falar de a presidenta Dilma Rousseff fez ah não sei o que lá da Dilma Rousseff tudo Dilma é só pra falar isso só pra falar da presidenta é é tá certo presidenta não vai que eu parta presidenta pros nego dela aqui é presidente se quiser e se quiser eu aprendi a falar a vida inteira presidente agora só porque entrou a Dilminha a Dilminha do Lula lá do Lula lá ela quer que fale presidenta corrigiu o jornalista foi falar com ela ela corrigiu o jornalista não o senhor está falando errado não é presidente é presidenta se é comigo eu mando ela pra esse lugar que vocês imaginaram aí mesmo é Marcelo tem tem torpedo aí tem SMS ou Marcelo? exatamente Ricardo Alexandre olha só a Giovanna lá do SIC no Porto Belo ela está confirmando audiência diz que está sempre sintonizada meio no oculto mas está sempre sintonizado com a gente viu quem mais aqui o Giando Alto Boquerão diz que não perde o programa é seu fã Ricardo desde a televisão quem mais aqui também boa tarde boa tarde essa aqui chegou a tarde boa tarde estou sintonizada na Rádio Mais boa tarde Ricardo Alexandre de Abuticaba e você Marcelo Marcelo você estava nervoso segunda-feira no programa do Alexandre desligou o telefone na minha cara a Jandira do Jardim Suíça Curuzes quer dizer não se fosse outro se fosse outro não lia essa mensagem de explicar é tanta ligação você acompanha que eu acredito eu que pode ser que eu não tenha atendido mas isso não aconteceu mas de repente tira do gancho ali porque assim deixa eu explicar para o povo como é que funciona o Marcelo tem que tirar o telefone do gancho e já apertar o botão como é que é o nome de seu aparelho é híbrida híbrida para várias ligações é tem que apertar o aparelho da híbrida então quando ele aperta ali as vezes o botão entra e dispara de novo e aí acaba caindo a ligação viu o Jandira mas não é que ele tocou o telefone na tua cara não Deus o livre se ele fizer isso aqui vai ter que trazer um sim paraquedas para ser jogado e é o oitavo andar mas se fosse outro não ia ler essa mensagem ia passar batido não eu sei você é um bom menino tá certo o Rui foi a onça vai a Jennifer do Campo Cumprido também está confirmando audiência boa noite Ricardo Alexandre estamos na escuta parabéns pelo programa abraço a Dona Maria e também o Daniel e o Doni estão ligados com a gente ah então beleza então então beleza obrigado aí para todo esse povo que está com a gente que está acompanhando o plantão da mais muito obrigado a todo esse povo aí viu bem rapidinho Marcelo deixa eu trazer aqui ó o Edson Tomás ele tem informações com relação a festa do pinhão faltam dez dias apenas para a festa do pinhão é um dos maiores eventos que acontece na cidade de São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba a festa do pinhão é algo sensacional você que ainda não foi tem que ir à festa do pinhão porque é algo sensacional e é claro é um oferecimento aí da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais traz a informação para mim Edson São José dos Pinhais se prepara para a décima sexta edição da festa do pinhão que acontece entre os dias dez e doze de julho com cinco atrações nacionais e uma mega estrutura ocupando um espaço de quarenta mil metros quadrados para receber um público superior a cinquenta mil pessoas durante os três dias de festas no caminho do vinho promovida pela Prefeitura de São José dos Pinhais por meio da Secretaria de Esportes e Lazer a tradicional festividade do município movimenta toda a região metropolitana de Curitiba e conta com shows de artistas nacionais e regionais uma ampla praça de alimentação com pratos típicos a base de pinhão parque de diversões e exposição de artesanatos a estrutura festiva vai oferecer transporte alternativo ônibus e táxi desde a abertura dos portões até o encerramento da festa os ônibus estarão circulando de meia e meia hora na linha terminal central caminho do vinho a abertura oficial na sexta-feira será com a banda Malta e Nath Roots no sábado acontece o mega show com a dupla Fernando e Sorocaba e no domingo Taeme Tiago e Lucas Luco serão três noites inesquecíveis de muita alegria na maior festa de São José dos Pinhais que há três anos é realizada no caminho do vinho na colônia Mergulhão região turística da cidade em localização estratégica e que fica a poucos minutos do centro de São José dos Pinhais toda a organização do evento é promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com as demais secretarias municipais para proporcionar um local com ampla segurança comodidade aos visitantes os ingressos continuam sendo vendidos no shopping São José e também pelo Disque Ingressos 3315-0808 em todas as barracas onde serão comercializados os produtos da Festa do Pinhão incluído a praça de alimentação serão aceitos cartões de crédito a fim de oferecer mais comodidade a todo o público presente para a Rádio Mais repórter Edson Tomás Valeu Edson Tomás obrigado pelas informações obrigado sempre pela informação precisa do nosso companheiro Edson Tomás não deu tempo hoje de novo de trazer nada né nada do setor policial se bem que hoje também não aconteceu muita coisa não viu o delegado contou lá daquele negócio do cara que se jogou lá do prédio que parece que não se jogou mas se jogou teve lá uma tentativa de tumulto dos presos da delegacia de Piracuara também pudera o espaço é para oito tem trinta no Marcela Marcela que cabe oito tem trinta presos imagina se não vai ter tumulto é a mesma é a mesma coisa se você pegar um bolinho de açúcar e jogar no formigueiro imagina se não vai ter tumulto é é quem mais que teve aqui não teve muita coisa hoje não milagre em Curitiba hoje estava pacata estava tranquila a bandidagem não quis saber de muito regaço não hoje não teve muita corre-corre em Curitiba não é pra onde que nós vamos mais filho ah deixa eu falar aqui ó o o o Joarez amanhã eu vou levar o inalador que você pediu eu vou levar o inalador pra sua mamãe que está doente é uma senhora de setenta e oito anos de idade tá setenta e oito anos de idade tá só pele e osso não consegue levantar da cama ela não tem forças pra levantar da cama e agora ela pegou é é é um problema muito grave no pulmão e precisava de um inalador ligaram aqui na rádio pediram o inalador eu conversei com um grupo de amigos meus quero agradecer o Wagner o Flávio e o Alessandro né são proprietários é de lojas em Curitiba são empresários em Curitiba o Vagnão o Flávio e o Alessandro muito obrigado a esses três empresários que sempre caminham junto com o Ricardo Alexandre e de pronto atenderam o Ricardo Alexandre e aquela senhora que pediu a cama é hospitalar a mãe da Sueli né é Sueli ou é Sônia ô Marcelo é Sueli ou é Sônia é Sueli né a mulher que tá precisando da cama hospitalar que eu fiquei com o telefone da filha dela da Sueli nós já estamos conseguindo a cama hospitalar também né dois empresários disseram que vão fazer a doação da cama hospitalar pra senhora tá aqui não é governo federal não é governo municipal muito menos governo estadual né mas o que a gente pode fazer pelo povo a gente faz aqui nós não temos preguiça pra fazer não tá bom e não precisa de nada em troca não precisa de nada a única coisa que eu peço em troca é a audiência de vocês se eu tiver audiência pronto já arrebentei já tô com o dia ganho já tô com o mês ganho já né se eu tiver a audiência tá tudo certo peço nada mais em troca né enquanto eles pedem um monte de coisa em troca e não retribuem o que o povo faz por eles obrigado pelo carinho obrigado pela audiência agora em Curitiba faltam trinta segundos para as sete da noite amanhã eu volto tchau tchau rádio mais aqui é bom demais rádio mais AM vinte e cinco mil rádio mais aqui é bom demais rádio mais